Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Joshua nesse vídeo, tô mostrando aqui algumas atualizações aqui que eu tô fazendo aqui, tô mostrando aqui, então vou mandar uma mostrando aqui pra vocês, né, quem é novo aqui no canal, eu sou o Joshua, né, então tô mostrando aqui, esse lugar aqui, muito bonito, então vamos logo pro vídeo. Voltando aqui, galera, mostrando aqui, né, já, com tudo com o apoio de vocês, deixa aí seu like aí, pra mostrar que vocês gostam dos meus vídeos, então vamos começar aqui, mostrando algumas coisas nossas, aqui já olhando pra essa água cristalina aqui, né, não é melhor, né, do que nada de uma água cristalina, né, É, tem um cano aqui de esgoto, ninguém sabe que essa água aqui é tão cristalina que... Mas o pessoal aqui, os aldeãos, joga tudo... Joga lixo aqui debaixo d'água, ali não, né. Então vamos começar aqui, algumas coisas novas que temos aqui, né, É, essa casa aqui, muito bonita, Agora a casa aqui, eu vou fazer um vídeo decorando essa casa aqui por completa, Também até eu posso fazer uma live, né, Não sei se é bom fazer live, eu não sei, Mas como é a evolução, né, Como fome, né, como sempre, Então deixa eu dar uma mostrada aqui pra vocês, Por dentro, né, como eu falei, não tem nada aqui, Mas é uma bela de uma casa. Aqui. Olha. Essa casa aqui. E nesse tempo aqui, né, Eu trouxe aqui só pra vocês, só pra mostrar o esgoto aqui, né, Que eu fiz. Vou mostrar o esgoto aqui. Nem é a casa, né. A gente tem que tá aqui, fazer um desafio aqui. E tentar entrar aqui no cano de esgoto. Pra que eu consiga, né. Só pra testar. Se não me engano, dá pra você entrar assim, Dá pra fazer até uma passagem secreta, se eu... Quiser no futuro. Só que a água tá muito baixa, essa água. Então a gente vai dar umas aprimoradas aqui no nosso mundo. Lá é bonito. A gente vai dar umas aprimoradas aqui, desde... Qualquer outra coisa. E esse tutorial... Esse vídeo aqui também vai ser um tutorial meio que... Pra ele fazer um barco. Fazer um barco. A gente vai dar umas aprimorações aqui, como eu tô dizendo. Então, para logo pro nosso vídeo. Em si mesmo, né. A gente vai pegando aqui as madeiras aqui. Já tem aqui no meu ventre. Que eu vou pegar esse negócio aí. Mas já por enquanto, essas madeiras aqui. Então se vocês quiserem... Transferir pro seu mundo. Siga aqui os espaços, né. Que eu vou fazer nesse vídeo. Então. Primeiramente a gente vai fazer isso aqui. Deixa eu ver. Três... Não, tem que ser... Cinco. Cinco reais. Deixa eu ver aqui. Vamos precisar de mais dois aqui desse lado. Colocar aqui. E do outro lado. Colocar a mesma coisa. Tá ficando bonito aqui. A gente também vai fazer outro barco aqui. Que eu vi em um vídeo do Foley, né. Se engano, né. Não é... Lofi, né. Que se você pesquisar esse nome... Não sei se esse é o nome, né. Lofi da música. Que o pessoal coloca, mas... Quando eu pesquiso o nome dele... Você tem um live... Ou um novo Foley de fundo. Então... Eu não sei. Mas isso também. Fazer aqui os bicos aqui do barco. Esse bico aqui vai ter que ser um pouco maior. O bico aqui já tá escostado. O negócio aqui não pode não. Vou colocar aqui dos lados. E vamos dar aquela fechada aqui. Então uma parte do barco já está feita. Subir aqui a nossa vela. Deixa eu ver algumas coisas aqui, pessoal. Eu vou... Volto quando tiver algumas coisas aqui prontas pra mostrar pra vocês. Voltando aqui, galera. Eu tive que tirar ele aqui desse lugar. Porque eu não tava gostando muito. Então tem esse barquinho aqui. Meu Deus. Deixa eu destruir essa parte aqui. Falei mais uma vez aqui. Desculpa. Desculpa. Então, vamos pegar aqui as lãs, né? Que... E eu vou precisar... Vou dar só a preferência. No caso, eu vou pegar um ar vermelho aqui e... Claro que não pode faltar aqui o nosso branco. E vamos fazer assim. Esse barco vai estar um pouco mais na curvatura. Então ele vai ser meio que... Isso aqui eu não vou fazer aquele barco ali... Bonitão. Mas vamos fazer assim. E aqui... Assim também. Não tá parecendo uma coisa tão bonita. Mas aí vocês vão ver... O que que vai virar. Depois que a gente acrescentar esse detalhe aqui. Aqui esse. Ai, meu Deus. Tá fazendo... A tela já tá ficando bêbada aqui. Colocar esse aqui. E eu vou fazer isso aqui. Um barco você pode usar em qualquer lugar. Mas é, tá bem bonitinho esse barco. Gosto de fazer barco desse estilo a ser mais curvo. Tem uns testes aí de casarinha que eu quero fazer em curvo. Mas às vezes não tá tão certo, né? Daí eu desisto do projeto de fazer essas casas na curva. E a gente só acrescenta isso aqui. E a gente coloca mais um pra cá. É um leve, né? Tudo tudo. É óbvio como fazer um barco. Essas partes aqui que vocês estão vendo. Essas plantas. Eu acho que vocês já conseguem fazer, né? Que... Não vai precisar de outra coisa. Eu vou mostrar aqui pro... Como fazer aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu acho que não fica tão bonito, mas... Eu acho que assim tá... Tá bom, tá bom. Tá bem bonito. Que não é um tutorial, né? Eu já sei, né? Como fazer. Se tem um lobo aqui. Que bonitinho. Depois eu vou descobrir... É... Dar um nomezinho pra ele aí. Nosso... Habitante aqui. Tem vários coelhos aqui nessa ilha. Essa aqui é a ilha... Famosa ilha dos coelhos. Nem sei se existe. Não sei se existe.